Música Daniel Diaz Diego Aquino Para cantar Só o som agora Som Você só está comigo Por conveniência Sou um paliativo Pra sua carência O corpo que você Só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Dessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu Tem mais o nome do que eu Nesse seu Música Daniel Diaz Tem mais o nome do que eu Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Tem mais o que eu Tem mais o nome do que eu Tem mais o nome do que eu Nesse seu Por favor Por favor Nesse seu Eu sou Vitor Tem mais o que eu Tem mais o nome do que eu Ok, ok? Simão!